Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai contar sobre a nossa road trip pela Austrália. A gente ficou 15 dias viajando numa Capervan de Nusa até Sydney e foi irado. E a gente vai compartilhar com vocês como foi o roteiro, quais foram as paradas que a gente fez e passar as dicas pra você planejar uma viagem dessa também. E é claro que a gente vai falar também quanto custou tudo isso. Então assiste o vídeo até o final que a gente vai compartilhar todas as dicas. Bom, começando pelo nosso roteiro então, a gente comprou passagem de Sydney pra Brisbane e... Só de ida, né? Só de ida porque a gente ia voltar de Capervan. Então em Brisbane a gente alugou a Capervan, ficamos 3 dias lá ali? 3 dias, a gente chegou em 1 dia e ficou mais 2. Ficamos 2 noites, né? E a gente ficou apaixonado pela cidade de Brisbane, confesso que a gente tinha até um preconceito assim. É, a gente não tava esperando muito. A gente falava que não tem praia, é uma cidade que é grande, mas não é pequena, é aquela coisa hoje. Tipo, não vai ter nada pra fazer lá, a gente ficou. Nós nos encantamos com a cidade, é maravilhosa, é muito bonitinha. Tem lá a parte de região de Salsibank que tem a praia artificial, tem a roda gigante. Tem o Riverside também que tem a ponte que é bem bonita, é uma parte bem na lateral do rio, então tem uns ferros que saem dali pra outras regiões da cidade, é bem legal. Mas a gente não vai falar assim detalhadamente tudo que a gente fez e como fazer e como chegar, enfim. Porque já tem um post lá no blog falando sobre isso, que aí tem bem detalhadinho cada coisa, então a gente vai deixar no card aqui em cima. Se você quiser planejar mesmo, seguir todos os steps, todos os passos, tá lá. É, mas acho que a dica é que pra Brisbane, dois a três dias é suficiente, né? É, mas acho que a gente vai deixar no card aqui em cima. Mas antes de falar sobre Nusa, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de viagem, quer conteúdo sobre Austrália, sobre intercâmbio, sobre road trip, o que for, já considera se inscrever no nosso canal, porque a gente compartilhando bastante dicas sobre Austrália, sobre todo esse tipo de conteúdo. Sobre comemorar aqui, nossa rotina. Exatamente, e é claro, sobre viagem, que é o que a gente mais gosta de fazer na vida. Então já se inscreve aí, dá aquela curtidinha pra ajudar a gente. Ativa a notificação, porque assim você recebe os próximos vídeos também, e aí você fica sempre por dentro do que tá rolando aqui no canal. Bom, lá em Nusa Reds a gente ficou três dias e a gente ficou apaixonado por aquele lugar. É muito gostosa aquela cidade, é meio que a pegada de Búzios, assim, do Brasil, sabe? E aí tem muitas praias lindas, tem uma trilha no Parque Nacional que a gente fez, passa por várias praias ali da costa, uma água super transparente, assim, é muito legal. Tem a parte do Rio também, até a gente alugou um barco lá, que a gente foi encontrar o casal na gringa, que também tem um canal no YouTube sobre Austrália. A gente fez esse passeio de barco com eles, foi ver uns viewpoints, o pôr do sol e tal. Foi bem massa mesmo, também tem dica lá no blog, tá? Bom, de Nusa a gente desceu pra Gold Coast. Como a gente já tinha ido pra Gold Coast, já tinha viajado pra lá dois anos atrás, a gente já conhecia as principais praias, as principais atrações. Então a gente resolveu fazer uma coisa diferente. Então a gente ficou num National Park, como que era o nome do parque, Linn? É Springbrook. Springbrook. Springbrook National Park, que é no meio da montanha, com vários mirantes animais, que a gente consegue ver toda a costa, toda a Gold Coast. E foi bem massa, no meio do mato mesmo, assim, num rolê mais roots, assim. E fizemos uma trilha lá, numa cachoeira, umas seis cachoeiras tinha na trilha. Bem bonita. E uma delas alta, assim, gigante, muito bonita mesmo. E nesse parque também tinha uma trilha noturna que a gente fazia, que tem uma caverna com uns bichinhos que chama de bioluminescência. É tipo um vagalume, mas na verdade é só uma larvinha, que fica no teto da caverna, na parede, e ela emite luz própria. Então parece que você tá olhando pra um céu estrelado, assim. É uma luz azul, assim, é maravilhoso, né? E a gente já tinha visto esse tipo de bichinho na Nova Zelândia, quando a gente foi pra lá. Só que lá na Nova Zelândia é um passeio caríssimo, era coisa de 100 dólares por... Meia hora de passeio. Não lembro exato, mas era caro. E ali no National Park é de graça, você vai lá, para o carro e faz a trilha noturna. E aí de lá a gente foi pra cidade mesmo, de Gold Coast, e aí a gente foi pra uma região que a gente não tinha ido ainda, que é a região de Kulangata, mais próxima ao aeroporto. Que é a Rainbow Bay, né? Que eles chamam. Rainbow Bay, que é muito bonita também. E por coincidência, a gente não tinha planejado isso, mas tava rolando o campeonato de surf, a abertura do Mundial de Surf, né? E aí a gente viu, pegamos o primeiro dia, das primeiras baterias, a gente viu o Felipe Toledo, Kelly Slater, Medina com a malha amarela de campeão, porque ele ganhou o título ano passado. E ele passou na nossa frente, assim, muito perto. Foi muito massa, foi bem legal mesmo, uma vibe bem massa. A gente adorou, assim, a gente saiu de lá, foi feliz, assim, foi muito legal. Vai, Medina! Arrebenta, Medina! Então acho que dica de quantidade de dias ali, acho que uns... Uns quatro, tranquilo. Dá pra fazer quatro dias tranquilo, a gente ficou menos porque a gente já conheceu. É, a gente ficou acho que dois no total, mas dá pra ficar, se você não conhece ainda, quiser conhecer todas as praias, dá pra ficar quatro dias numa boa. Bom, saindo de Gold Coast, então, a gente foi pra Byron Bay, que fica uma hora dali, um pouquinho mais pro sul. Byron Bay é uma região super famosa aqui, todos os brasileiros amam, porque é um lugar mágico, assim, é uma vibe que não dá pra explicar. É um lugar super tranquilo, meio riponga, assim, meio paz e amor. A gente pegou um camping que era um pouquinho mais afastado da praia central, então também era uma praia super bonita, e aí de lá a gente ia fazer os passeios pela cidade. Então a gente foi pro Cape Byron, que é o farol da cidade, então tem uma trilhazinha que você chega em umas pedras, é bem bonito, assim, e lá de cima você tem a vista de várias praias e da praia principal. E é o ponto mais extremo, né? Ah, é, é o ponto mais leste da Austrália, que é, tipo, o mais próximo possível da América do Sul, sabe? É o mais perto que a gente consegue chegar no Brasil. Exato. E é bem bonito ali, e aí depois a gente foi pra praia principal também, a gente ficou por ali pelo centrinho e tal, tem um navio até um naufrágio ali, que o dia que o mar tá calmo dá pra você fazer snorkel. Lá tem muito surf, tem muita prancha pra alugar, a galera surfa bastante, e tem também um parque nacional, que da outra vez que a gente foi, a gente fez uma trilha lá que chama Three Sisters, que é um lugar lindo também. Então, em Byron, dá pra ficar também quatro dias, no mínimo três, eu acho. Sim, e dessa vez a gente não fez essa trilha das Three Sisters, mas a gente foi pra uma outra praia lá. Ah, a gente foi pra White Beach. White Beach, que fica dentro desse mesmo parque, que chama Broken Head, né? Broken Head National Park, é. Broken Head National Park, sensacional. É muito bonito lá, então vale a pena reservar um tempo pra curtir com calma, sabe? E aqui, que a gente tá falando de Byron, vale a pena dar dica também com relação a camping. Hum, verdade. Muita gente acha que aqui na Austrália tem essa vibe de, tipo, ah, vou viajar de camper van e dormir na beira da praia. Não é bem assim. Na maioria dos lugares turísticos, e Byron é um lugar bem característico pra isso, não pode dormir na praia, não pode parar Havana no estacionamento. Tem placa lá dizendo no overnight, no camping, multa, tipo, só pode estacionar até às 10 da noite. Se tiver carro ali depois das 10, às 11 da noite, é tomar multa. E eles multam mesmo. É. Então, não é tão simples quanto se chegar e parar. Então a gente optou por ficar em campings mesmo, que a gente comentou, a gente ficou num camping um pouco mais afastado da praia principal, mas foi super legal. E é legal também porque tem estrutura, tem churrasqueira, tem banheiro, tem chuveiro. Tem alguns campings tem piscina, tem chuveiro, enfim. Então você tem uma estrutura melhor. Mas eu não vou entrar muito em detalhe de camping aqui porque a gente já gravou um outro vídeo que vai pro ar semana que vem contando um pouco mais sobre como alugar camper van, onde se hospedar, como ficar em campings aqui na Austrália. Então a gente seguiu pra Coffs Harbor, que é uma cidade bem estratégica, assim, entre, normalmente quem vai de Sydney pra Brisbane, para em Coffs Harbor, que é bem o meio do caminho. Pra ser sincera, a gente não achou nada demais na cidade. É uma cidade super pequenininha, meio sem graça, assim, meio paradona. A gente foi num sábado à tarde, não tinha ninguém na cidade. Mas tem umas atrações turísticas bonitas, assim, interessantes. Tem uma parte que é uma marina, então você pode caminhar ali pela lateral dos barcos e subir em um lugar que é uma ilha. É tipo uma ilhazinha que eles fizeram uma passarela, você sobe e lá de cima você tem uma visão, assim, das praias e tal. É bem bonito também, é uma cidade legal. Mas eu não recomendo ficar mais de dois dias lá, porque não vai ter muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, assim. A gente resolveu parar em duas cidadezinhas. A primeira delas, Crescent Heads, e a gente só aproveitou ali pra ver os mirantes, que tem uns mirantes bem legais. Cidadezinha bem bonita mesmo, mas é tipo um ovo no meio do nada, assim. Foi só uma passadinha rápida. E aí a gente acabou dormindo em Nambuca Heads, num camping bem no meio do mato, bem vibe, assim, bem paz e amor, bem roots. E estradinha de terra até pra chegar no camping. Foi bem massa, né? Foi só uma noite, a gente nem aproveitou a praia nada, mas a gente acordou cedinho, o sol nascendo bem bonito, a gente aproveitou pra subir o drone ali também. É, foi bem massa, fizemos umas imagens legais. E aí a gente desceu pra Port Macquarie, e aí a gente se surpreendeu, a gente tava na expectativa de que ia ser parecida com Coffey's Harbor, uma cidade só de aposentados, com um só senhorzinho andando na rua. Até é um pouco assim, mas é sensacional, a cidade é muito bonita, tem uma costa incrível, cada... Tipo, a cidade não é tão grande, né? Não é grande, mas acho que toda a costa dela é só praia sensacional, né? Sim, todas as praias são lindas. Uma praia mais bonita que a outra, assim. E tem, inclusive, uma caminhada que dá pra fazer por todas essas praias, mas a gente tava meio que com preguiça, né? A gente tava de carro, então a gente só foi de praia a praia parando nos mirantes, e muito bonito também. E a gente ficou num camping bem no centro da cidade, que também é na beira do canal, ali, com vista pro mar pra um lado, vista pro rio pro outro. É bem bonito. Bem legal, né? O pôr do sol, lembra? Que lindo. O pôr do sol com um monte de morcego passando. Gente, eu nunca vi tanto morcego na minha vida, porque aqui na Austrália tem aqueles morcegos gigantes, né? Só que os de lá parece que são maiores ainda que os de Sydney, e a gente ficou... E a quantidade, né? É, a gente ficou uns 20 minutos olhando o pôr do sol e morcego passando e não acabava, não parava, assim, o céu forrado de morcego. É a hora que o sol se põe, né? Que baixa a luz, é a hora que eles acordam, na verdade, e eles vão atrás de comida. A gente ficou dois dias lá, quer dizer, uma noite, né? A gente chegou num dia, passou toda essa tarde, dormiu, no outro dia a gente ficou um pouquinho também a parte da manhã, mas daria pra ficar até um a mais, porque é bem bacana, assim, se você quiser curtir as praias com calma, dá pra passar mais tempo. E aí saindo de lá, a gente desceu pra Sear Rocks, que é uma região bem já mais perto de Sydney, foi a última parada que a gente fez, mas é um lugar muito bonitinho também, a gente não conhecia ainda, parece tipo uma vilinha do Brasil, assim, sabe esses lugares de praia que é uma vilinha de pescador? Super pequenininho, quase não tem comércio, quase não tem nada, é bem turístico assim mesmo, e aí a praia tem a água super transparente, e a gente amou. A gente viu a raia, né? A gente viu uma raia, no rasinho, assim, no mar. E aí lá a gente também ficou nesse esquema de passar um dia, dormir mais o dia seguinte, né? Então praticamente dois dias, e foi um lugar que a gente super relaxou, assim, né? A gente tentou, era o final da viagem, tentou dar uma desconectada já de celular, de redes sociais e tal, foi muito legal, também recomendo muito pra quem mora em Sydney, quer fazer um rolê diferente, dá umas quatro horas mais ou menos de carro, e é bem massa, compensa bastante. E de lá então foi o fim da nossa viagem, a gente voltou pra Sydney, porque a gente não tinha mais dias também pra viajar, mas tem mais lugares pra conhecer no meio do caminho, que na verdade a gente já conhecia, por ser muito próximo de Sydney, a gente fazia em viagens de fim de semana, mas dá pra parar em Foster, por exemplo, dá pra parar em Port Stephens, que é uma região sensacional, muito bonito mesmo, e dá pra parar em Newcastle, Central Coast, só que aí são lugares já muito mais próximos de Sydney, em uma, duas horas, que dá pra fazer de fim de semana, então depende muito do planejamento de vocês, do roteiro que vocês querem incluir. Bom, com relação aos custos então, essa viagem custou pra nós dois, pro casal, o valor de 2.270 dólares australianos, isso considerando tudo, considerando passagem pro Brisbane, aluguel da van, gasolina, pedágio, estacionamento, alimentação na van, alimentação em restaurante, campings, o que mais? Tudo. Tudo, né? O Airbnb de Brisbane, o Airbnb, algum passeio que a gente pagou, alguma entrada de parque, tá tudo incluso nesse valor. Tá tudo incluso nesse valor. Só lembrando que a gente gosta de viajar de forma econômica, então assim, a maior parte da alimentação a gente comprou no mercado e cozinhou na van, algumas vezes a gente foi em restaurantes, mas isso aqui na Austrália é bem caro, então pra baratear a gente cozinhou muito na van, a gente procurava campings mais baratos, mas assim, é claro que essa é uma média, foi o que a gente gastou, dá pra gastar muito mais, e dá pra gastar menos também, dependendo do perfil da pessoa. Sempre dá. Mas aí que tá, a gente não falou, não vai detalhar muito aqui, porque tem lá no blog já, tudo por escrito, então o link tá aqui na descrição, quem quiser é só acessar, tá lá no final do posto. Beleza, então galera, acho que é isso, até a próxima semana com um vídeo novo sobre como alugar van. Valeu. Tchau, obrigada. Guderou.